Fala, bonitos e lindos! Como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar, aí estamos chegando no fim do mês, né? Lançamentos dos jogos do mês de maio. Meu Deus do céu, que ano rápido esse negócio, daqui a pouco eu vou piscar e falar Opa, galera, lançamentos de dezembro, pois é. E vamos ver os joguinhos desse mês, que é um mês bem bacana. E o mês de um dos possíveis jogos do ano. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos nessa! Saindo no Day One para o Xbox Game Pass, nós temos o Redfall. Um jogo desenvolvido pela Arkane, que é um jogo de primeira pessoa, com foco também em cooperativo de mundo aberto com a temática de vampiros. Nesse jogo, a gente vai derrotar e explorar histórias relacionadas ao surgimento desses vampiros, usando personagens que a gente pode escolher. E esses personagens também possuem tipos e habilidades diferentes. É um jogo desenvolvido pela Arkane, que fez jogos como Dishonored, por exemplo, que eu curto bastante. É um jogo que eu estou com esperanças ali, mistas, para ele lançar. É um jogo que foi anunciado que vai ser lançado apenas em 30 FPS, por exemplo, algo que deixou a gente bem preocupado. Mas vamos ver qual vai ser o trabalho desse jogo, se ele vai ser um jogo interessante, tá? Mas, pelo menos, para quem aí gosta bastante do serviço do Game Pass, esse daí é um título de peso que vai estar saindo para o console. E para o serviço, né? Nós temos um título de terror, que é o Amnesia The Bunker. O jogo ali, que é o quarto título da série The Amnesia, que vai mostrar ali o nosso personagem em primeira pessoa, dentro de um bunker preso ali, na primeira guerra mundial. E aqui nós vamos, né, andar com apenas uma balinha ali na nossa arminha, tá? E vai ter uma entidade que vai perseguir a gente e que é sensível a barulho. Amnesia é um jogo que deixa ali uma atmosfera de terror bem legal, né? E dá bastante susto nos cabra aí. Então, pode ser um título de terror bem interessante para quem curte. E neste mês aí, né, nós temos ele aí, o brabo, o jogo da Amnesia. Temos um remake de System Shock chegando neste mês. Um jogo de primeira pessoa lançado lá em 94. Que se passa numa nave onde uma inteligência artificial ali tomou conta ali das coisas, da tripulação. Jogo bem antigo que agora está sendo refeito, né? Não só graficamente, mas claro, também com ali controles atualizados, né? Você tem diversas habilidades. O jogo que tem uma boa exploração de mapa, por exemplo. E ele está bem interessantezinho, bem bonitinho os gráficos, tá? E é um título bem da hora, o System Shock. E para quem não sabe, esse jogo se passa no mesmo universo de Bioshock. Pois é, interessante, né? Então é um título que vale muito a pena. Muita gente nunca jogou o System Shock pela idade, datação, etc. Então é um título que eu acho que vai valer a pena conferir. E nós temos finalmente o lançamento de Darkest Dungeon 2. Talvez o jogo mais hardcore desse vídeo aqui de hoje. Darkest Dungeon é um jogo de roguelike, de combates ali por turnos. Onde a gente tem meio que uma cidade que a gente gerencia. E a gente recruta ali personagens, né? Para eles poderem ir nestas dungeons ali com a gente. E cada personagem ali tem seu estilo, habilidade, etc. E compõe uma party. O problema é que essas dungeons são tão difíceis de explorar, tão hardcore. Que, mano, é uma sorte você conseguir sair vivo desses locais. Você vai penar muito. É um jogo extremamente feito para ferrar o jogador. E você vai perder personagem, você vai se dar mal. E essa é a vibe do Darkest Dungeon. Ele tem um estilo bem massa. Agora ele ficou um pouco mais a 3D-zado aí. O outro era bem 2D-zão. Vamos ver como é que vai ser a recepção do público nesses gráficos. Mas, no geral, é um jogo bem da hora, tá? O primeiro jogo. E eu acredito que o 2 vai seguir a mesma linha. Temos aí o polêmico jogo do Senhor dos Anéis, o Gollum. Que a gente comentou dele aqui há uns dias atrás, inclusive. Um jogo aí que está criando algumas certas dúvidas em relação a ele. Seja ali no seu estilo de jogo. Seja ali nas formas de microtronização dele. Que vendeu uma dublagem élfica. E, também, depois de tudo, eles atualizaram os requisitos mínimos para o PC desse jogo. Que gerou preocupação. Onde o recomendado é uma 3060. Um número muito alto pedindo para um jogo que não é graficamente extremamente poderoso. Se você for ver. Gollum é um jogo de stealth que se passa no mesmo universo. Óbvio, Senhor dos Anéis, a gente joga com o Sméagol. E aqui, né? Como o Sméagol é fraquinho. Tudo é feito na base do Stealth. A gente vai explorar reinos, áreas, tudo ali deste universo, tá? Então, é um título que sai bem ali, né? Que cria várias dúvidas. Mas, vamos ver. Torcer para a gente quebrar a cara. Temos aqui Ravenlock. Que é um jogo onde o personagem vai para um outro mundo. E é um jogo focado nesse universo, neste mundo de fantasias ali. Se você for ver o gráfico dele. É todo fabuloso. Parece um negócio Alice nos País das Maravilhas ali. É um jogo de ação. E o combate dele parece estar bem interessante. Do jeito que eu gosto. Da escudinha, espadinha, esquiva ali. É um negócio maravilhoso. Os chefes parecem estar interessantes também pelos teasers que a gente viu. Parece um jogo bem criativo. E para quem curte, talvez, o Souls-like. Eu não sei se ele é Souls-like, tá? Mas, para quem curte esse jogo de ação. Com combate mais esquiva e cadenciado. É um negócio que parece estar bem bacana, cara. É um jogo que eu estou curioso. E ele está pertinho de sair aí, inclusive. Nós temos aqui o lançamento do Outlast Trials. Está um pouco diferente isso aqui, né? Ele não é a versão básica. É um jogo focado, inclusive, né? Tem um foco em co-op. Onde você pode jogar sozinho ou em equipes, tá? Muitos aí podem achar que isso estraga o jogo e tal. Mas, dependendo de como for feito, eu acho que não. Pelo que eu vi, a demo ali do jogo parece estar até bem assustadora. Porque o objetivo dele não é você derrotar inimigos e tal, né? É você sobreviver sozinho em co-op. O que ainda dá atenção do mesmo jeito que o Outlast costuma fazer. Então, você precisa... Você vai para um lugar, né? E tem diversos monstros. Tem um... Tipo um chefão ali, um inimigo que eu vi muito da hora. Uma espécie de mãe lá. E, assim... O jogo está bem Outlast, tá? Mesmo com co-op, você pode criar o seu próprio personagem agora. Você vai ter que investigar, explorar e sobreviver, né? A tensão durante esse tempo. Vamos ver. Pode ser um jogo bem interessante. Fora do padrão de Outlast, né? Inclusive. Mas que pode, talvez, funcionar. Esse é o tipo de jogo para quem curte exploração, plataformas e aquele design artístico bonito e estilo. Ali a gente tem Journey, por exemplo, né? A gente vai jogar como Gaia, que é o espírito da vida. E vai andar por diversos ambientes e cenários para salvar a vida de animais extintos. Então, você pode procurar esses animais e ressuscitá-los, tá? Então, é toda uma jornada de Gaia para salvar esses animais. E a gente vai percorrer por cenários lindos, bonitos, artísticos ali. Conforme a gente navega pelo mapa, observando tudo. Esse tipo de jogo que tem muita gente que gosta. Tem uns jogos muito bacanas, inclusive Journey é um exemplo, tá? Então, esse daí é o After Us. Nós temos o Miasma Chronicles. Os mesmos criadores ali do Mutante Year Zero. Road to Eden. Que é um jogo tático, inclusive. Um RPG tático, né? E o Miasma é exatamente ali a mesma coisa. Você vai se passar num futuro um pouco longe ali. Onde você vai ser levado para uma cidade. E aí você vai se juntar numa missão, numa terra ali pós-apocalíptica. E encontrar algumas respostas. Então, você vai ter toda uma aventura ali de RPG tático. Onde você tem que se mover pelo cenário de forma bem ali estratégica, né? Pensando nos pontos. Fazendo um stealthzinho ali para chegar e derrotar os inimigos. É um estilo de jogo bem gostosinho de jogar, tá? Esse jogo está bem bonito, até graficamente. O cheiro é muito bonitinho. E também é um bom título para quem curte RPGs táticos aí. Pode ser uma excelente pedida. E para finalizarmos, óbvio, temos ele, né? The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. O jogo da sequência do Breath of the Wild. E é Zelda, maluco. Um jogo muito bem feitinho. Breath of the Wild é maravilhoso. É o melhor título do Nintendo Switch, inclusive, para mim, junto com o Mario Odyssey. E aqui, né? É um jogo que vai ter o mesmo estilo do Breath of the Wild. Porém, com novidades. Você vai poder fundir as árvores lá. Agora você tem as ilhas flutuantes. Tá lindo, maravilhoso. E Zelda quase sempre ali, tipo, 99% das vezes ele acerta. Então, esse aqui tem tudo para ser um baita jogo. Inclusive, tem tudo para ser o jogo do ano, tá? Dependendo se a gente não tiver nada muito bombástico ali. Talvez eu acho que o único que possa competir com ele, se fizer tudo certo. E eu não sei se isso vai acontecer. Que é o Starfield, que é outro jogo de uma empresa que também ganhou vários jogos do ano. Com seus RPGs de mundo aberto. Então, assim. É o título do ano. Um dos maiores títulos desse ano. Ou o maior título desse ano, talvez. Zelda The Game of the Kingdom. Estou bem animado para jogar esse jogo. Eu adorei o Breath of the Wild. Eu adoro Zelda, né? Como um todo. Então, assim. Ansiosaço. Acho que é o título mais ansioso. Que é o mais vou jogar esse mês. Além dos outros títulos aqui deste vídeo, tá? E, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.